Bioshock em livros, City Project Red fala sobre loot boxes, Disney pensando em novos games de Star Wars e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Atenção marujos, pois suas embarcações serão testadas mais uma vez. O período de beta fechado de Sea of Thieves já passou, mas após o mesmo, os desenvolvedores notaram alguns probleminhas sobre os servidores e o grande número de pessoas entrando no jogo. E para lidarem com a situação, haverá mais um teste de escala para ser replicado em sensões interrompidas, problemas nas lojas e outros probleminhas a mais. O teste começou hoje, dia 16, às 8 da manhã e irá até o dia 18 de fevereiro por essas terras tupiniquins para os que estão dentro do Xbox Insider Program e os que participaram do beta fechado. E sim as velas, maruxos. Que tempestades vêm por aí? Você que é fã do X-Verdinho e multiplayer, que tem o console, mas não assina Live Gold, ótimas notícias para você, pois a Microsoft irá conceder acesso ao recurso a todos os seus players, independente de serem premium ou não. As aventuras multiplayer de qualquer jogo serão disponíveis por este fim de semana, terminando na madrugada de domingo, para segunda-feira, lá pelas 6 horas da manhã. Essa é a sua chance de aproveitar aquelas partidas com amigos, mesmo não tendo Live Gold. Se lembram daquele jogo com poucas informações sobre a criatura mais famosa dentre a literatura de terror do HP Lovecraft? Pois então, Call of Tulu acabou de ganhar uma gameplay novinha. No vídeo temos o protagonista, Edward Price, curiando objetos locais como todo jogo investigativo, além de um leve sustinho de ameaças inexplicáveis. E também, um pouco da árvore de habilidades necessária para suas investigações. Algum fã de Lovecraft animado? Quem escreveu este roteiro aqui está pra caramba. Já eu, não sei dizer tanto assim. Fãs de Bioshock podem comemorar, pois livros desta amada franquia estão pra sair. A editora 30 Editions acabou de anunciar o livro de Bioshock, From Rapture to Columbia. Já a venda em uma edição lindíssima de colecionador com capa alternativa em uma embalagem luxuosa por 35 dólares ou algo em torno de 111 reais, sem taxas. De acordo com o comunicado, trata-se de uma adaptação direcionada para os fãs, tendo um raio-x dos jogos da série que vão de conceitos à evolução final. É torcer para chegar na Amazon, pois assim, até nós brasileiros poderemos tê-lo. Afinal, como uma fã da franquia, quem poderia deixar essa belezinha de lado, não é mesmo? Recentemente responsável pela criação de Cyberpunk 2077, Mike Pondsmith, deu uma palavrinha sobre as razões de ser o momento certo para o game sair. De acordo com Pondsmith, uma tentativa semelhante já havia sido feita entre 1986 e 1987, mas ela foi mal sucedida pela falta de tecnologia. Ele também alegou que já trabalhou no jogo Matrix Online e teve de forçar a tecnologia para criar as ruas, pois não seria Cyberpunk se não tivesse as multidões com ruas, veículos e tudo mais. Pondsmith completou dizendo que essa série será sobre pessoas comuns com tecnologia para lutarem contra quem tem poder, como toda a história de Cyberpunk e seus anti-heróis. Alguém mais está animado por esse game? Ainda falando na CD Projekt Red, parece que ela não é de seguir muito a moda do mercado, mesmo com seu novo título que irá incluir elementos online. Acontece que mesmo com as tendências de lootboxes, a CD Projekt Red afirma que se mantém totalmente focada nas experiências baseadas na história. De acordo com o fundador da empresa, o Marcin Yuskin, as reclamações não foram apenas de gamers hardcore, mas muitos players ficaram irritados. Mediante esse fato, a empresa alega que se você compra um jogo de preço cheio, você terá um pedaço de conteúdo extenso que te renderá horas e horas de jogatina. Completou dizendo que a CD Projekt Red te faz receber pelo que foi pago, além de que eles esforçam para te entregar mais do que o esperado. Nas palavras do empresário, não há propaganda melhor do que um jogador feliz recomendando seu título para amigos. Alguém ainda tem dúvida de que a CD Projekt Red é uma das empresas mais respeitosas com seus fãs? Olha, tem umas empresas aí que precisam aprender uns bons bocados com a CD Projekt Red, viu? E ainda falando sobre polêmica de lootboxes, a imagem de Star Wars no mundo dos games parece que foi um tanto manchada e a Disney, junto com a Lucasfilm, pode estar querendo tomar medidas drásticas. De acordo com o site CineLinks, as empresas estão bem pistoladas com as polêmicas que rodaram com a Electronic Arts, tal qual os fãs, sobre as microtransações e o cancelamento do jogo que estava sendo produzido pela Visceral Games. E estando pistoladas, elas teriam entrado em contato com a Ubisoft e a Activision sobre a possibilidade de publicarem outros futuros games da série. Lembrando que tudo não passa de boato e pode ser que nada seja real, mas que a polêmica que rodou com Battlefront 2 foi tensa, ninguém pode negar. Enfim, meu povo, para mais tretas do mundo dos games, é só ficar de olho aqui no Central Point para todo dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. E aí